Oi, gente. E a soneca, como foi? Ótima, mas tive um sonho estranho. Eu sonhei que uma linda mulher com mau hálito estava me lambendo a cara. De onde essa coisinha apareceu? Papai, tenho uma surpresa. É um telescópio. Não é legal? É uma beleza. Qual é a comemoração? É só uma surpresa para o senhor. Ah, mas é formidável. Obrigado. Eu vi num noticiário que tem um monte de falcões fazendo ninho no beiral da Torre Colúmbia. Talvez os consiga ver daqui. Papai, esquece os falcões. Você pode ver tudo o que se passa naquele prédio ali na frente. Ei, eu já aprendi pessoas por fazerem isso. Ah, papai, para com isso. Você vai ver que isso aqui é melhor do que TV por assinatura.